Muito boa noite pra todos vocês que estavam aí aguardando ansiosamente o Zé que atrasou uns 3, 4 minutinhos aí porque eu marquei lá pras 8 e 3 e eu já tenho uma novidade que não é tão boa, não é mesmo? Mas, eu vou deixar pra contar daqui a pouquinho novidade, né? É, olha, mas tudo bem, vai, vamos lá eu vou deixar pra contar daqui a pouquinho quando o pessoal voltar da publi tá rolando ali pra mim já hoje eu vou usar o celularzinho tá, não vou usar ele como feedback, já tenho o computador ali tô com vocês aqui, né? e vou esperar o anúncio mesmo, tô vendo que tá rolando ali pra falar com vocês do que aconteceu já antes desta live que esta live, olha verdade, tá? Verdade eu sei que não vai ser, nossa, uma coisa que vai vir milhões de pessoas hoje nunca vi milhões, né? mas tudo bem, podia, né? pensou em reunir um milhão de pessoas pra falar de tricô a máquina? acho que tem um milhão de pessoas no mundo que que falam de tricô a máquina ou que fazem tricô a máquina? acho que deve ter, né? pois é é é também sobre isso que eu quero falar com vocês hoje hoje vai ter um pouquinho de conversa tá, gente? eu vou já partir pro conteúdo o pessoal já veio da publi já chegou né? então eu vou dar boa noite pra todos vocês daqui a pouquinho deixa eu ver aqui principais mensagens não eu quero chant ao vivo, por favor isso tá rolando uma popa grande ali ainda é da Rios ai, como eu queria ter possibilidade de dar dinheiro possibilidade da dinheiro a dose eu queria ter também possibilidade de dar dinheiro né? distribuir dinheiro por aí mas de comprar Rios pros meus doguinhos é caríssima essa ração mas é muito, muito boa né? só pra lembrar, gente tô aqui dando aquela, né? porque tá rolando o anúncio ali e vou dar boa noite pra vocês tá bom? daqui a pouquinho acabou o anúncio já aparecia ali deixa eu só diminuir deixa eu mudar eu vou mudar isso aqui pra lá vai dar uma balançadinha aí, tá gente? por favor não briguem não briguem comigo Tânia Regina Coradelo muitíssimo obrigado pelo superchat de 10 reais Tânia um beijo Soraya também muitíssimo obrigado pelo Pix a Soraya sempre faz antes da live o Pix né? e ela mandou hoje o Pix também como já é de praxe tá gente? já acabei de divulgar no Instagram tô divulgando no Facebook já divulguei também no Facebook mesmo stories do Instagram vai pro Facebook gente, Grupo da Rua não tem coisa mais engraçada que o Grupo da Rua né? e as demandas do Grupo da Rua do Rua aqui né? do nosso bairro gente, é o seguinte o Zé atrasou um pouquinho e tem um motivo pra isso tá? mais uma vez mais uma vez tentaram invadir o meu canal isso mesmo, gente tentaram invadir o meu canal tentaram mudar as configurações na verdade nem conseguiram fazer nada porque não conseguiram entrar porque eu tenho dispositivo de segurança né? o próprio YouTube solicita a verificação de identidade né? mas do jeito que foi feito hoje não tá? então assim o YouTube solicitou que eu confirmasse que eu falasse que eu fizesse do meu celular que eu colocasse a senha que eu fizesse um monte de verificação e isso é sinal de que estão tentando invadir o canal estão tentando acessar o canal de uma outra maneira tentando burlar esse sistema de segurança o porquê isso acontece eu não sei né? toda vez que o canal começa a mudar de milhar ou seja de 11 mil pra 12 mil que é o que tá prestes a acontecer essas coisas acontecem não me perguntem porquê eu não sei dizer é... me preocupa isso né? assim como outras coisas que também a gente vai conversar hoje tá? bom vamos lá Neuza Brassoroto boa noite seja bem-vinda assim como Maria Helena Ramos Valente obrigado pela presença viu Maria Helena Cláudia Silva querida seja bem-vinda Rosane Melo quem chamou você? foi a Rosane que chamou a Dierce ou a Dierce que chamou a Rosane? eu nunca sei não é mesmo? de qualquer forma seja muito bem-vinda se a Dierce não tá aí Rosane chama ela tá? faz essa gentileza pra nós Cris Massafera um beijo boa noite seja muitíssimo bem-vinda Daisy feliz de você estar aqui Daisy de verdade muitíssimo obrigado mesmo também pela sua presença Patrícia R.L. boa noite seja bem-vinda Marcia Rangel boa noite a todos boa noite Zé obrigada por mais essa live eu é que agradeço pela presença de vocês aqui Tânia Regina Coradelo boa noite Zé boa noite pessoal boa noite Tânia seja muito bem-vinda e obrigado pelo superchat já de antemão ou melhor já agradeci tô agradecendo de novo Solange Corrade boa noite Patrícia Lopes também boa noite querida um beijo seja muito bem-vinda meu ferro né meu ferro é o nossa gente eu descobri porque meu outro ferro não funcionava direito depois eu conto alguém me lembra aí daqui a pouco Dulce Leia Vivan boa noite Marcia Marcia Maciel boa noite Zé boa noite a todos também obrigado Marcia pela presença Soraya muito obrigado pelo Pix um beijo seja bem-vinda Nara Rodrigues beijo Nara seja muitíssimo bem-vinda Tânia Regina Coradelo mais uma vez aqui tô lendo o superchat mais uma vez muito obrigado Suzana Pires boa noite assistindo o anúncio a Nara diz obrigado Nara valeu Suzana Pires boa noite pessoal boa noite Suzana Lourdes Garcia boa noite boa noite pra todo mundo que tá aí pra quem não se manifestou no chat também uma ótima noite que tenhamos uma live sensacional hoje e vamos falar de cálculo gente não vou enrolar vocês tá não vou ficar dando vorta vamos falar de cálculo sim porém prestem atenção no cálculo tá porque isso vai habilitar vocês a fazer qualquer tamanho de barrado que eu tô me predispondo a ensinar hoje tá antes da gente começar eu preciso sinalizar algumas coisas sobre o conteúdo de hoje tá esse conteúdo é o conteúdo que eu já dei na Educar lá eu dei uma receita da manta pronta tá e hoje durante essas lives né que é uma série de lives que o Zé vai fazer já dei boa noite pra Marilsa Homem boa noite Marilsa seja bem-vinda eu tô trazendo a forma como eu fiz tá vale dizer gente que é assim no YouTube brasileiro até quando eu fiz este curso na Educar não tinha essa maneira de fazer o canto chanfrado tá não tinha nem a maneira de fazer o canto chanfrado boa noite faço tricô há 40 anos na máquina fiquei sabendo que esse canal é a primeira vez que estou aqui é então o meu anjo você faz é saber essa live então né que coisa só não gostei do teu nome querida né porque assim gente aí já vamos silenciar já pra não dar ruim né vamos porque ó começou 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 vamos ver o que eu posso fazer aqui se for uma pessoa que deixa eu fazer aqui acho que vai ser melhor peraí gente ai Jesus Cristo dai-me paciência bom primeiro eu vou denunciar peraí tá gente dois palitos pra gente não ter problema na live tá isso denunciar muito bem ok muito obrigado deixa eu ver pronto tá gente já denunciei já excluí pronto tá resolvido tá tudo certinho tudo resolvido muitíssimo obrigado pra você aí que não tem absolutamente nada pra fazer da sua vida né que tá faltando coisa pra fazer e já vem aqui causar na live do Zé né porque o Zé tá incomodando né o Zé tá incomodando não adianta a gente falar que não tá porque tá gente alguém me ajuda aí por favor saber se saiu esse comentário porque pra mim aqui saiu na transmissão saiu então saiu tá de boa quem mais chegou gente vamos lá Ivanete boa noite Zé boa noite Ivanete seja bem vinda do Zé boa noite não faz parte do grupo do Zé muito provavelmente né é uma pessoa que quer muito ter um grupo como esse né é inveja tem um canal que tá crescendo sempre né sem comprar visualização engajamento artificial né sem um canal que cresce sem copiar a ideia dos outros e sair divulgando por aí porque porque ai aprendi no grupo tal ou melhor aprendi no grupo que eu nem lembro entendeu eu queria dizer uma coisa pra determinadas pessoas que sabem a quem eu estou me referindo não preciso dar nome aos bois que eu conheço muita gente muita gente do Tricomáquina muita gente tá e as vezes o tiro vem nem da pessoa que eu acho que vai vir de verdade o tiro quando eu falo assim a informação né não vai chegar nem pela pessoa que eu imaginei que chegaria dessa vez chegou por outra pessoa né então assim é você caça o que fazer da vida meu anjo vai lá sabe procura tenha criatividade né não fica aí divulgando conteúdo que não é seu não é seu certo assim a torte é direito já eu não lembro onde eu aprendi a famosa desculpa do João Sem Braço ora bolas por favor eu falo desse abençoado barrado que eu vou ensinar hoje não sei quanto tempo pô sabe me deixa em paz só isso né então já tivemos uma intervenção aqui de pessoas que é não tem o que fazer da vida e eu entendo Soraya que ignorar o ignorante é a melhor forma só que eu imaginava que isso fosse acontecer hoje ou seja só liguei os pontinhos só liguei tá então assim gente me desculpem eu ter que fazer esse desabafo aqui mas é que é necessário tá pra mim pelo menos eu preciso falar porque senão eu vou ficar vou me sentir mal não adianta falar tá que não porque vou diná boa noite seja bem-vinda e o deni boa noite patrícia saiu sim que bom que ótimo obrigado gente juliana zevedo oi zé tô no apoia-se mas ainda não recebi o link juliana te mandei um e-mail ontem tá dá uma olhada no e-mail que você cadastrou lá no apoia-se tá bom mas eu te mandei o e-mail ontem já já com o link pro grupo tá docileia vivam com certeza zumira esquente boa noite que deus abençoe sempre obrigado zumira seja muito bem-vinda marcia maciel mas como tem gente que acha que tá incomodado se na verdade você só está nos ajudando ah meu anjo mas é sabe verônica ermacora ermacora boas noites boas noites verônica seja muitíssimo bem-vinda ao canal tricotando com o zé a nossa live onde eu vou ensinar hoje o cálculo deste barrado que na semana passada eu ensinei a técnica de fixar ele numa peça tá zé mas você não está colocando o carro na frente dos bois não tá primeiro no final dessa é kellen daiane zanin boa noite beijo kellen obrigado pela presença no final dessa série de lives vai ter disponível pra vocês duas receitas duas de manta tá então pensem bem nisso vocês podem fazer o cálculo mas não precisa vocês podem usar a receita que o zé vai dar aqui eu vou fazer muito provavelmente com outro fio né mas a receita vai ser a mesma que já foi lá já foi dado lá na educar tá a verônica tá dizendo aqui e eu quero aprender é verônica você vai aprender tá inclusive verônica depois da transmissão tá eu vou pedir pra que você aguarde um pouquinho ok só um pouquinho né uns dois ou três dias porque daí eu já coloco legenda em vários idiomas na live tá bom então assim só espera um pouquinho que já vai ter legenda no seu idioma pra você poder acompanhar com mais facilidade ela disse que recém começou com o o tecido né é terrível eles falam com o tricô a máquina pra gente aqui no Brasil a gente fala tricô a máquina então verônica eu acredito que você vai aprender muito sim é oi Zé boa noite olha eu aqui outra vez oi Pathy Lopes sou a Ruth seja bem-vinda a Ruth Ruth querida coisa boa ter você aqui a Pathy disse então gente é o seguinte depois desse pequeno showzinho no começo eu já vou pro conteúdo tá só que eu tenho que adiantar uma coisa ó parte do conteúdo é isso aqui tá bom deixa eu ver se esse aqui tem dois né como eu falo como eu falo pra quem assiste as lives do canal tricotando com o Zé já sabe que nunca é só uma coisa Zé mas você não tá queimando conteúdo? eu não gente eu não tô não tô achando maravilhoso fazer as lives assim desse jeito é queimar conteúdo o que que é gente? é você faz 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 depois você não tem mais assunto né aí você começa a fazer né enfim ah que esquisito aqui tá chat ao vivo ali tá principais mensagens por que que não chegou aqui ainda? deixa eu ver chat ao vivo Dulce leve Ivan pera lá nossa que estranho Dulce Leia você tinha mandado uma mensagem manda de novo porque pra mim aqui não tá aparecendo mais ah tá achei não não achei Valderez da Silva boa noite seja bem vinda Valderez meu youtube tá esquisito mas vamos lá tá bora lá gente é o seguinte eu vou mudar aqui agora pra vocês verem a outra câmera e aí a gente já vai começar o conteúdo de hoje tá hoje vai ser um pouco de conversa como vocês já sabem tá aí já mudei eu vou chegar mais perto aqui e vou explicar pra vocês o que é que tá acontecendo neste Delma Paiva boa noite seja bem vinda Delma o que que é que tá acontecendo aqui tá eu primeiro vou começar com esse daqui e aqui a gente tem o que seria um dos lógico gente não tá proporcional tá não tá proporcional mas eu acho que dá pra ver bem o que que tem aqui primeiro de tudo a gente tem uma amostra esses são números hipotéticos tá eu fiz só pra gente ensaiar mesmo então a nossa amostra vai ter 38 pontos por 42 carreiras em 10 centímetros eu tô usando agora inclusive seguindo uma dica de uma aluna minha eu tô usando agora o número decimal então 38,3,8 né então 38 pontos em 10 centímetros vira 3,8 por centímetro Tânia Carvalho boa noite povo lindo boa noite Zé lindo obrigado Tânia seja bem vinda então aqui é hipotético porque a ideia é aprender o cálculo tá gente a ideia é realmente aprender o cálculo tá e pra isso existem algumas regrinhas certo e a regrinha é esse acabamento ele vai ter 30 centímetros e ele dobrado fica com 15 então a altura do canto vai ter 15 centímetros ele vai ter 30 de largura dobrado 15 e a altura do canto chanfrado tem que ter 15 centímetros aqui em cima eu já tenho que colocar a sobra de 4 pontos ok então aqui eu sei que eu tenho que subtrair do valor total 4 pontos tá o canto chanfrado é interessante gente porque assim às vezes é muito complicado achar uma manta que tenha um acabamento seja pra qualquer tamanho de manta que for tá esse daqui por exemplo é um acabamento que a gente vai tecer não sei se vocês já repararam no sentido a largura do acabamento fica no sentido das carreiras tá então o que a gente tem que fazer aqui a gente vai trabalhar a nossa regrinha de cálculo como a gente sempre fez deixa eu só dar uma olhada aqui no negócio gente peraí Cris Massafera muito 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 obrigado pelo Pix Cris brigadão mesmo um beijo viu Marília Lemos boa noite seja bem vinda Marília bom então vamos lá gente temos aqui calculadora tá o celularzinho do Zé calculadora né eu vou deixar ela meio de ladinho aqui espero que eu consiga deixar todo mundo dentro do do quadro sem fazer brilho acho que consegui olha lá que maravilha é que eu vejo um pouquinho depois de vocês tá e esse primeiro este primeiro modelo essa primeira forma de executar o barrado vai ser com agulhas em suspenso tanto no começo quanto no fim Zé mas e a técnica para tecer vai estar presente ou melhor estará presente na próxima live tá evidente que eu vou fazer uma miniatura eu não vou fazer uma manta grande ok porém eu vou fazer uma receita de uma manta grande para entregar para vocês tá certo eu vou fazer essa receita ok eu vou tecer a peça eu vou tecer a peça com fio que eu tenho para trabalhar com canal porque eu quero fazer uma peça depois uma peça de foto de instagram tá bom porque afinal de contas eu preciso começar a colocar essa manta em todas as redes sociais acho que eu vou colocar até no twitter né porque ser um concurso pago do educar com conteúdo exclusivo né que foi feito por mim não tá bastando entendeu as pessoas estão querendo copiar não adianta e dizer que aprenderam aí né não sei aonde não sei com quem né e não é o caso tá porque esse tipo de bico chanfrado com agulha em suspenso não tinha no youtube não tinha tá porque o compromisso que a gente tinha com educar quando eu fiz o curso de educar que inclusive eu já posso usar o conteúdo é por isso que eu estou usando tá gente esse conteúdo que a gente tinha com educar que eu tinha o compromisso na verdade era de fazer coisas diferentes tá diferentes bom antes de continuar aqui eu vou pedir pra você curtir essa live deixar seu comentário depois que ela virar vídeo e compartilhar com seus amigos então chamem todo mundo que gosta de tricô a máquina pra assistir essa live o que a gente vai fazer primeiro gente vamos transformar tudo que é medida em pontos e carreiras tá essa medida aqui eu não vou fazer hoje essa medida aqui eu não vou fazer hoje porque o cálculo dessa medida vou fazer vai um exemplo vou colocar como exemplo aqui vou até colocar em preto pra gente entender bem que é um exemplo tá vamos supor que aqui tem sei lá 65 centímetros tá o comprimento do acabamento entre um bico e outro ou seja essa parte de 15 centímetros aqui não conta é a parte reta tem 65 centímetros ok muito bem eu me prometi também que eu ia falar bem devagarinho então eu vou falar bem devagarinho tá e a gente vai começar transformando tudo isso em pontos e carreiras começamos com a regrinha de 4 pontos aqui no início que é pra fazer a viradinha do canto tá no início não no final é início e final nessa aqui faz agulhas em suspenso é no início e final como eu disse a execução será na próxima live então estejam atentos a isso tá bom e não saiam da live por causa disso isso aqui é importante pra que você consiga fazer uma manta do tamanho que você quiser com um barrado que vai cobrir toda a extensão da manta tá muito bem temos aqui essa nossa amostra deu 3 3,8 pontos por centímetro então a gente pega aqui 30 vezes 3,8 que é a largura eu vou ter 114 pontos certo Zé mas essa amostra como é que você fez já tem live contando isso pra vocês aqui tá bom vamos transformar 114 pontos já tá é a largura do nosso acabamento né antes de começar o bico tá agora vamos transformar 15 centímetros vezes 4,2 são 64 carreiras você deu 63 mas eu arredondo pra 64 tá gente então aqui eu vou ter 64 carreiras ok muito que bem eu preciso trabalhar 110 pontos porque aqui a gente tem que subtrair desses pontos do início 114 menos 4 pontos do final tá 110 pontos vou trabalhar dois lados diferentes né um lado e o outro então eu tenho que dividir isso aqui por 2 eu tenho então que diminuir né ou aumentar lembrando que aqui é começa com a agulha em suspenso e termina com a agulha em suspenso tá esse cálculo aqui vai funcionar assim eu preciso começar e terminar trabalhando 55 pontos em cada lateral e aqui 55 pontos em cada lateral tá lembrando uma coisa gente importantíssima quando a gente trabalha com a agulha em suspenso em suspenso eu vou obrigatoriamente trabalhar a cada duas carreiras Zé mas você já mesmo disse aí tempo atrás dá pra fazer a cada uma como é que você vai resolver isso neste caso do bico eu preciso que seja a cada duas carreiras porque eu vou trabalhar um lado depois o outro um lado depois o outro perfeito beleza vamos então a distribuição do cálculo por quê vai ter dois tipos de suspensão dois tipos não suspensão com dois duas quantidades de número diferente certo beleza vamos lá então eu tenho aqui ó 55 pontos tá eu nunca vou trabalhar com um ponto sozinho aqui pelo menos no início do cálculo eu sempre vou considerar que cada suspensão que eu fizer vai ter dois pontos ok por quê eu tenho 64 carreiras para fazer 55 pontos mentira gente cada suspensão aqui vai ter um ponto tá isso vai variar de acordo com o tempo que vai passando porque eu tenho como eu já disse 64 carreiras para trabalhar 55 pontos né eu não tenho como dividir 55 exatamente no meio tá gente o que eu poderia fazer tá sem brincadeira nenhuma eu poderia aumentar o número aqui de 114 para 116 para que eu tivesse 56 e 56 não é o caso aqui tá bom Cláudio Acolute boa noite seja bem-vinda gente vamos dar like na live pelo amor de Deus vamos fazer chegar mais pessoas beleza então eu sei que eu vou ter 25 diminuições ou melhor suspensões ou voltar agulha em trabalho tá porque o começo é diferente do final a cada duas carreiras tá 26 somando a sobra aqui vai ter 25 não 54 27 a cada duas carreiras tá 27 e 28 porque 55 dividido por 2 dá 27 e meio tá então 28 é o número de suspensões que a gente vai fazer se eu pegar 28 vezes 2 vai dar 56 carreiras vai sobrar aqui o que eu tenho que fazer gente tem que ter tem que ter 64 eu pego 64 divido por 2 64 número de carreiras do bico divido por 2 vai dar 32 tá então 64 dividido por 2 igual a 32 certo então eu vou fazer 32 intervenções ou seja eu chamo assim né 32 movimentos de agulha ou em suspenso ou retornando pro trabalho porque no começo a gente começa com uma carreira geral e vai retornando as agulhas pro trabalho e no final a gente vai suspendendo as agulhas de um lado e de outro tá lembrando execução desta manta deste barrado será feita na próxima live tá bom Cláudia Silva seja bem vinda boa noite beleza gente muito bem então são 32 vezes que eu vou suspender a agulha isso eu já sei que eu dividi 64 por 2 tá é é diferente do cálculo de ombro quem sabe fazer esquema tá entendendo tá vendo aí que eu não tô fazendo exatamente igual ao ombro não é a mesma coisa tá então o cálculo pra isso aqui é assim eu tenho 32 intervenções 32 vezes que eu vou fazer a suspensão e tenho que dar conta disso tenho que dar conta com essas 32 vezes dos 55 pontos que eu tenho na lateral Mariana Melo seja muito bem vinda querida seja bem vinda gente não se esqueçam que pra colaborar com o canal Tricutando com o Zé pra que esse trabalho continue existem 3 formas de colaborar financeiramente Pix que já teve duas pessoas que fizeram Superchat que a Tânia já fez hoje e and e mais uma vez tá você pode participar do apoia-se através do link que está disponível aí na descrição dessa live tá muito bem 55 pontos eu vou pegar aqui 55 pontos e vou dividir por 32 vai dar 1.71 uma coisa assim não vai dar um número redondo ok então eu vou pegar 55 menos 32 faltam 20 sobram 23 agulhas tá 23 pontos significa portanto que eu vou suspender dois pontos isso já é já é pra notar tá dois pontos duas carreiras 23 vezes tá suspendo dois pontos a cada duas carreiras 23 vezes Zé mas tem uma sobra aí né nossa gente o que que aconteceu olha aqui não é machucado tá gente é a tinta é canetinha agora da onde saiu isso eu queria entender foi alguma que eu bati assim ó bom não tem problema não sem crise então dois pontos a cada duas carreiras 23 vezes tá então 23 aqui eu tenho 56 certo vamos lá 55 menos 32 vezes sobram 23 pontos então vai ter dois pontos a cada duas carreiras 23 vezes é isso 46 isso aí e sobram aí então 46 pra 55 eu tenho nove pontos que vão sobrar então vai haver dessas 23 tá eu vou ter que incluir ponto aqui nove vezes certo muito bem então eu vou ter deixa eu deixa eu fazer aqui peraí 23 menos nove isso aqui é parte do cálculo tá porque vejam bem se eu tenho 23 a cada duas eu tenho uma sobra de pontos dessas 23 vezes que eu vou fazer nove delas vão ter três pontos tá então 23 menos nove eu tenho esquece esse número aqui porque agora a gente já encontrou a diferença dois pontos a cada duas carreiras 14 vezes e três pontos mais duas carreiras nove vezes tá beleza a gente já zerou então aqui a sobra né eu vou ter 14 vezes 2 28 mais 9 vezes 3 mais 28 55 pontos vocês não estão vendo o resultado agora vão ver 55 pontos é o resultado dessa conta tá gente deu certinho Marius Almey muito muito obrigado pelo superchat viu valeu mesmo bora lá então já tenho aqui o cálculo correto só que tem um problema gente tem um probleminha um só tá eu preciso fazer isso intercalado eu não posso simplesmente pegar e fazer assim 14 dois pontos cada duas carreiras 14 vezes depois três pontos cada duas carreiras nove vezes eu não posso fazer isso tá eu preciso distribuir eu preciso intercalar isso e como é que eu faço eu vou fazer uma dessa depois uma dessa uma dessa uma dessa uma dessa uma dessa uma dessa até acabar as nove vezes e daí eu sigo fazendo só o que sobra que são cinco vezes dois pontos isso no final do bico não vai dar problema tá só que é importante que você saiba aqui na parte vamos virar aqui só pra vocês entenderem Simone Alves boa noite Zé boa noite Zé não vou poder assistir mas estou passando pra deixar um salve boa noite galera boa noite Simone um beijo fica bem aí tá fica bem aí beijão então aqui ó quando a gente estiver fazendo aumentando vai ser exatamente na ordem inversa que a gente fizer aqui eu preciso que começo final e começo fiquem iguais tá então aqui gente o que eu vou ter eu vou ter 23 né somando 14 mais 9 são 23 grupos de agulha que eu vou suspender tá agora vamos confirmar o número de carreiras aqui tá então eu tenho duas vezes 14 28 e duas vezes 9 18 igual mais 28 46 peraí gente são 64 carreiras tô viajando né é a cada duas carreiras né 2 vezes 9 2 vezes 9 18 46 Zé o que você tá fazendo gente gente cálculo é assim tá às vezes você acha que tá fazendo certo não tá fazendo mas vamos lá vamos encontrar essa diferença aqui de carreiras tá eu tenho 55 pontos 32 14 opa mais 28 dá 55 pontos beleza eu tenho então já distribui os pontos aqui e agora eu preciso fazer isso tudo caber em carreiras a minha burrada é o seguinte gente não é não é assim que faz vamos lá vamos voltar pra trás vamos colocar aqui suspender de novo tá Marcia Marcial Zé te falei que não consigo fazer o Pix então como é que o Superchat quem sabe eu consiga fazer então Marcia Marcial tem um cifrãozinho embaixo da onde você manda mensagem embaixo do lado é por ali é pode tirar print tá gente quando tiver tudo certo aqui pode tirar print deixa eu só rever o cálculo aqui espera só um minutinho tá eu tô suando tô suando porque o ventilador tá virado pra cima e tá calor aqui viu choveu agora pouco mas tá calor vamos lá gente eu vou tirar vou fazer 28 é 27 de 2 mais 28 mais 1 é de 1 certo então aqui não tem 3 ponto coisa nenhuma isso aqui tá errado esqueçam isso tá eu vou ter 32 pra tirar 28 32 intervenções pra tirar 55 pontos muito bem e isso é que tem que ter que tomar cuidado 23 mais 9 dá 32 as vezes por que que tá dando errado gente ah tá eu subtraí 23 9 de 23 e não é pra fazer isso muito bem então são 28 intervenções que a gente vai fazer essa caneta não tá pegando são vamos lá 55 pontos menos 32 que são a quantidade que eu vou fazer sobram 23 pontos sobram 23 então eu vou ter 23 isso tá certo agora suspender 2 pontos mais 2 carreiras 23 vezes ok então aqui ó 23 vezes 2 igual vezes 2 né José Augusto pelo amor de Deus 46 46 pra 55 são 9 então eu vou suspender 1 ponto mais 2 carreiras 9 vezes tá então vamos lá gente vamos confirmar esse cálculo aqui ó é assim que faz cálculo tem que confirmar por isso que eu percebi o erro aqui tá 23 vezes 2 46 pontos mais 9 mais 46 55 pontos é isso aqui tá e aí aqui não é 3 lembra que eu tinha falado que era 3 eu viajei tá então essa é a regra pra fazer esse barrado beleza Mariana você tá confundindo tá você tá confundindo porque eu não tô falando de tirar 110 carreiras divido as 55 carreiras tá aqui a gente tem 55 pontos e 64 carreiras tá bom então é diferente dando gente tem alguma canetinha vazando muito eu queria descobrir qual é acho que eu sei é marrom sei lá anyway vamos lá muito bem então eu vou ter que intercalar isso daqui tá são como eu já disse 32 vezes o que vocês vão fazer gente é isso ó vocês vão fazer uma listinha tá dois pontos um ponto dois pontos um ponto dois pontos um ponto uma duas três dois pontos um ponto quatro dois pontos cinco dois pontos seis o que que é esse calma que vocês vão entender dois pontos sete dois pontos oito dois pontos nove daqui pra diante vai ser sempre dois pontos até acabar tá por quê aqui ó eu fiz tanto pra canetinha que ela seca eu fiz eu tô contando essas daqui de cima agora pode deixar eu vou ficar mexendo os dedinhos assim ó quando eu for ler comentário eu vou seguir essa 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 dica da Patrícia vou ficar mexendo os dedinhos aqui tá tocando piada pra vocês aqui vamos lá gente vinte e três vezes dois pontos nove vezes um ponto tá esse negócio de errar no cálculo aqui é super normal tá gente não é às vezes acontece dá raivinha dá raivinha de vez em quando tá então a gente tem aqui ó uma vez das de nove tá das de um ponto que são nove vezes Bernadette Maranho boa noite seja bem vinda Mariana Mello desculpa aí cai de paraquedas relaxa Mariana relaxa sem crise é dois três quatro cinco seis sete oito nove tá e foi uma duas três quatro cinco seis sete oito nove faltam dez onze doze treze até vinte e três certo então nas primeiras diminuições nas primeiras suspensões na verdade você vai considerar essa diferença lembrando eu tô fazendo isso esse exemplo aqui que eu tô fazendo pra vocês é quando a gente vai finalizar o chanfrado finalizar o barrado no início você vai fazer exatamente ao contrário tá você vai começar colocando duas agulhas de cada lado de volta no lugar até chegar na hora que tem que colocar uma depois duas uma depois duas lembrando gente você vai fazer isso em ambos os lados por isso que eu separo aqui no meio deixo cinquenta e cinco pontos pra um lado cinquenta e cinco pro outro certo então revisitando esse cálculo tá vou virar a folhinha aqui pra quem quiser fazer com a agulha em suspenso que foi como eu fiz lá na Educar tá o que a gente tinha lá atrás tínhamos cento e quatorze pontos vou fazer aqui ó que é a largura vai ficar ruim tá gente tô barrado tá então cento e quatorze pontos quatro pontos do final eu tenho que deixar quatro pontos no final tá quando eu faço eu tô revisitando o cálculo de novo quando eu tô trabalhando laterais ou seja coisas que são divididas no meio eu vou distribuir os pontos pra cada lado então cento e quatorze menos quatro cento e dez cento e dez dividido por dois cinquenta e cinco pontos de um lado cinquenta e cinco pontos do outro lado certo aqui já fiz o cálculo lá na frente né eu tenho sessenta e quatro carreiras ok como eu faço suspensões sempre a cada duas carreiras eu vou dividir sessenta e quatro por dois que dá trinta e dois nem sei se é aqui que é o resultado da divisão a mão tá gente porque eu não lembro mais como é que faz eu faço tudo na calculadora tá então dá trinta e duas intervenções ou seja trinta e duas vezes que a gente vai movimentar a agulha seja o número que for tá nessas trinta e duas vezes eu tenho que tirar cinquenta e cinco agulhas ok o que que eu vou fazer eu vou pegar calculadora de novo cinquenta e cinco pontos certo menos trinta e dois sobram vinte e três essa sobra de vinte e três gente é exatamente o número exatamente o número de suspensões a cada duas carreiras que eu vou fazer então eu vou colocar aqui embaixo ó deixa eu mudar de canetinha pra escrever de outra cor eu vou suspender faltou um S aqui dois pontos mais duas carreiras vinte e três vezes depois eu tenho que ver aqui que esses vinte e três vezes dois dá quarenta e seis pra cinquenta e cinco são nove tem mais nove vezes que eu vou suspender um ponto mais duas carreiras certo mais uma vez como que eu descubro isso eu pego sessenta e quatro carreiras divido por dois que eu vou fazer a sessenta e quatro dividido por dois trinta e duas dá trinta e duas vezes que eu vou suspender que é a cada duas carreiras que eu faço ok eu tenho que tirar nessas trinta e duas vezes cinquenta e cinco pontos né eu faço isso só calculo meio lado porque tô fazendo de um lado é igual do outro então eu vou pegar cinquenta e cinco pontos menos trinta e duas vezes que eu vou suspendê-los eu tenho vinte e três vezes que eu sei que vão ser dois pontos a cada duas carreiras perfeito até aí tudo bem de vinte e três pra trinta e dois eu tenho nove vezes que tão faltando certo e aqui quando eu faço dois pontos vinte e três vezes eu tenho quarenta e seis pontos no total de quarenta e seis pra cinquenta e cinco faltam nove pontos então eu vou fazer a cada uma carreira nove vezes certo vamos confirmar esse cálculo aqui eu vou suspender dois pontos cada duas carreiras vinte e três vezes tá então aqui desse lado eu vou colocar carreiras pra confirmar as carreiras tá e aqui desse lado eu vou colocar pontos pra confirmar pontos e carreiras certo deixa eu deixar a calculadora aqui consegue ficar aqui aqui fica melhor deixa eu ver um negócio aqui peraí gente muito bem suspender dois pontos mais duas carreiras vinte e três vezes então eu vou pegar duas vezes vinte e três dá quarenta e seis carreiras certo dois vezes nove dá dezoito carreiras então quarenta e seis vocês devem ter um desespero quem faz conta de cabeça deve estar em desespero não é eu fazendo conta meio que elementar assim na calculadora mas não vai tá gente essa parte não não desenvolveu bem vai dar sessenta e quatro carreiras que é o que eu tinha idealizado lá atrás lembra que aqui dava cinquenta e quatro sessenta e quatro carreiras idealizado não né tinha feito o cálculo tá pontos vamos lá dois pontos vinte e três vezes dá quarenta e seis pontos um ponto nove vezes dá nove vezes somando dá cinquenta e cinco pontos que é o que a gente tinha aqui ó de cada lado pra trabalhar Jane Freitas chegou boa noite Jane dá até medo de ensinar essas coisas com a Jane aí porque a Jane manja viu a Jane é a mulher dos esquemas também Bernadette Maranho boa noite dei boa noite pra Bernadette gente acho que dei obrigado Bernadette pela presença minha aluna lá da loja se eu não tô enganado Solange Corrade deu risada boa noite Solange já tinha dado eu acho mas vamos dar de novo não tem problema não certo gente ficou claro tem alguma dúvida podem me perguntar aproveita e podem me perguntar tá bom eu vou voltar um pouquinho na câmera porque a gente vai pra segunda pro segundo tipo de chanfrado né tipo segunda maneira de fazer o chanfrado então eu vou voltar aqui um pouquinho pra vocês pra conversar um pouquinho também agora sobre que quinta-feira agora é meu aniversário né o microfone tá caindo pra dentro aqui quinta-feira agora é meu aniversário tá gente e assim eu gostaria muito 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 mesmo que vocês estivessem na quinta-feira pra comemorar comigo tá e na quinta-feira eu vou começar uma campanha porque o canal precisa começar a se pagar em algumas coisas que eu investi pra tá aqui hoje com vocês tá então assim tem gente que me colabora comigo né financeiramente tem gente que vai lá e compra alguma coisa que eu tô precisando pro canal e me manda né mas agora mesmo eu preciso dar não que eu não vá dar conta se não houver nada tá gente eu vou dar conta mas assim vamos vamos trabalhar com colaboratividade né vamos chamar assim eu tô aqui ensinando vocês e a gente na expectativa também é claro da vinda da colaboração de vocês então pensem com carinho aproveitem que é aniversário do Zé tá e faça a contribuição de vocês pode ser na quinta-feira pode ser hoje né pode ser por Pix pode ser entrando no Popoy se pode ser através do Superchat fiquem à vontade da maneira que vocês fizerem mas considerem com carinho essa contribuição tá primeiro porque eu estou aqui resistindo ainda a alguns ataques que eu venho sofrendo né e esses ataques seja como for tá gente tentativa de invadir o canal é mensagem e-mail agora também sabe me ofendendo pra vocês terem uma ideia de como eu sou cuidadoso com o canal eu recebo diariamente propostas falsas de parceria comercial no canal diariamente o e-mail é em inglês eu abro o e-mail eu leio não faz sentido nenhum etc então eu tomo muito cuidado e eu já conheço youtuber né grupo de youtubers né na verdade não é nem um só youtuber eu conheço youtuber um grupo de youtubers que caíram nesse tipo de golpe e perderam o canal recuperaram depois mas perderam né fora os ataques que a pessoa vê lá sabe tenta entrar com o meu e-mail tenta acertar a minha senha gente tenta quebrar a minha senha não eu não consigo entender como que uma pessoa tenta quebrar uma senha de um canal do youtube que assim é uma senha muito forte né não é uma senha fraquinha que qualquer um consegue quebrar tá não é uma senha fraquinha a Mariana agora eu peguei o que você tá fazendo direito Mariana normal Mariana acontece Patrícia depois que fez a conta certa sem dúvidas desculpa balançou mas quando tu estava naquela naquele balaia de gato eu estava tentando entender que não estava entendendo entendeu ave Maria ei Patrícia raramente eu tenho que fazer diminuições que não cabem no número de carreiras pois é aqui cabe por que gente porque a largura o comprimento do chanfrado é exatamente a largura do acabamento né o comprimento do canto é a largura do acabamento então nunca vai bater número de pontos e carreiras não vai dar então essa distribuição que a gente faz é dessa maneira deu suspender dois pontos a cada duas carreiras vinte e três vezes suspender um ponto a cada duas carreiras nove vezes tem que distribuir tá tem que intercalar pra que isso não faça o resultado final ficar esquisito né é deixa eu só ver um negócio aqui dei boa noite pra Jane beleza suspender ah tá Solange Solange não a Patrícia RL perguntou suspender o mesmo que arrematar não é diferente tá suspender eu não arremato esse tanto que começo e fim vai ser sem arremate porque depois eu faço costura invisível no canto tá gente ou eu faço costura invisível ou eu faço um outro tipo de costura com os pontos abertos mas que pega os pontos por fora tá então tem um jeitinho de fazer isso né mas não é arrematado Pati aonde você tá assistindo Patrícia RL você tá assistindo na TV ou no celular deixa eu ver se eu consigo te ajudar se for pelo celular aqui tá mas sim você pode enquanto você tá assistindo na TV você tem que abrir as opções né onde abre aquela aquela opção de correr o vídeo e aí vai ter lá uma mãozinha virada pra cima é onde você dá o like no celular pra dar o like com a tela cheia não dá pra dar o like com a tela cheia não dá ô pai do céu viu peraí o Anta abre o YouTube José Augusto né aqui achei tô ao vivo popa grana popa grana então Pati Patrícia se você tiver com a tela cheia ó que nem tá aqui agora deixa eu coisar aqui peraí ah não dá sim agora menina olha que loucura você vai clicar na tela vai aparecer essa imagem e tem aqui do lado ó tá não sei se você tá conseguindo ver mas aqui do ladinho ó é que não fica muito tempo na tela mas aqui do ladinho tem o joinha ou o dislike tá ó beleza beleza e na TV no computador aí tá disponível lá também deixa eu ver se se nossa gente o que tá acontecendo com a com a internet quando é o computador nossa vai demorar séculos aí né no computador não dá tá role para ver detalhes Jesus amado ah dá sim dá pra dar like sim tá então Patrícia o que você vai fazer é o seguinte você vai ter embaixo vai ter uma mensagemzinha assim escrito role para detalhes quando a tela tá cheia tá aí você clica lá no like tem a mãozinha também pra cima tá ah cadê muito bem amo somos duas partes eu dei uma confundida no começo né gente desculpa tá eu não vou negar pra vocês que eu tô meio cabreiro tudo bem parece que é de propósito parece não é de propósito né é de propósito não vai é impressionante gente é impressionante mas tudo bem vamos sigamos Deus abrassoroto Zé ninguém atira pedra em cachorro morto verdade Joana Ramos oi boa noite boa noite Joana a Joana perguntou o Alfredo quero notícias dele o Alfredo tá bem gente o Alfredo ficou ruimzinho aí uns dias uns dias não ficou um dia ruim muito provavelmente por causa de gases porque ele teve uma cólica intestinal muito muito forte né que fez o bichinho até vomitar né se aqui há de dor etc e tal era abdominal porque tava com o abdômen bem contraído né bem é como é que eu vou dizer abdômen tava durinho né mas ele tá ótimo tá Joana obrigado pela preocupação obrigado mesmo tá ótimo tá pulando já já tá feliz já só o Spike tá meio assim porque poxa né veterinário de emergência gente não é um troço barato tá não é Cláudia Silva abaixo do vídeo tem uma mãozinha Patrícia Lopes Patrícia RL não sinta vergonha verdade na verdade você é admirável por querer aprender sem medo de perguntar juro se todo mundo fosse assim teríamos os melhores tricoteiros do planeta verdade no celular Patrícia se for a mesma versão de Android etc e tal ou não sei se é iPhone pode ser diferente tá não sei se é dessa maneira mas geralmente o YouTube ele é igual né ele não tem essa nossa gente o computador aqui tá doidão ele não tem essa essa diferença de um celular pro outro tá pera lá temos mais um Pix aqui hein chegou mais um Pix quem mandou agora começa com B só tem uma pessoa com B na hora mas enfim se puder se eu puder falar agradecer nominalmente me avisa que eu agradeço tá bom agradeço mesmo não tem problema com isso não Zé também não sei fazer Pix fico chateada mas não entendo com essas não me entendo com essas modernidades eu entendo gente eu entendo é eu vou falar o que eu o que minha mãe faz me pede ajuda minha mãe me pede ajuda quando é alguma coisa que né precisa das modernidades né das coisas minha mãe vem e me pede ajuda acho que é isso né é o Pix ok né é um negócio que nem nem todo mundo quer fazer e também nem todo mundo se sente à vontade de fazer mas o o superchat é só clicar no no cifrãozinho e o apoia-se é só entrar no like seguir as as instruções lá entrar no link e seguir as instruções lá tá Suzana Pires é mesmo como está o Alfredo já posicionei vocês Marcia Maciel Zé eu fiz mas não sei se deu certo Marcia você fez o que você fez Pix porque não caiu ainda tá caiu de outra pessoa o seu ainda não dá uma olhada Marcia porque o meu Pix ele é o meu e-mail tá tem que ser escrito direitinho sem espaço antes e depois tem atentem-se a isso tá então meu e-mail é deixa eu colocar aqui peraí gente chave Pix pra ficar mais fácil ah fiz o superchat não apareceu o o Marcia Maciel não apareceu tá não chegou aqui pra mim às vezes não passou não foi pra frente tá chave Pix tá aí a chave Pix tá acabei de mandar beleza beleza gente Patrícia RL obrigada dei like beijo Patrícia obrigado viu obrigado mesmo Leia Rangel boa noite Leia seja muito bem-vinda Patrícia Lopes se for Pix de 10 mil fui eu que fiz cadê cadê tô vendo nenhum Pix de 10 mil aqui não Patrícia pelo amor de Deus pelo amor de Deus ai gente vocês são ótimas vocês são ótimas nossa impressionante de verdade mesmo de verdade vocês conseguem eu tô não vou né tô morrendo dor de cabeça tá gente porque essas coisas me deixam mesmo chateado tá mas enfim sigamos Lourdes Mont e meu ferro de passar aqui embaixo meu overlock e aqui minha máquina de costura e aqui a lâmpada a cor da rosa tá Ana Santos Tricô Baby seja bem-vinda Ana beijo gente quem quer acompanhar um canal de Tricô a Máquina bom bom que faz coisa de criança de infantil bom ateliê Ana Santos Tricô Baby tá assim como tem também a Marisabel Skulls Pimentel que tem o Marisabel Arte em Fios isso Marisabel Arte em Fios que é o canal dela de crochê então sigam esses canais se inscrevam nesses canais tá bom de verdade é Patrícia Lopes bah foi mal acho que o Pix é errado pra outra pessoa mas que vamos lá ocultar brincadeira jamais farei isso com a Patrícia sei que vale a intenção né bebê ou te contar viu Cláudia Silva que bom Patrícia depois que acaba a live vira vídeo nós deixamos comentários e assistimos de novo o vídeo pra engajar mais pessoas verdade é isso aí mesmo gente quando passa a live deixem comentários pra engajar o conteúdo tá e aumentamos o canal quero aumentar o mercado de Tricô e também o canal do Zé obrigado Cláudia obrigado mesmo bora voltar lá gente que tem um outro jeito de fazer eu acho que muita gente vai achar mais fácil imagina gente vou cancelar a parte não só vou ocultar do canal é brincadeira é brincadeira vamos voltar lá tá gente vertendo 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 agora eu vou ensinar pra vocês a mesma maneira de fazer essas coisas que estão sendo feitas diminuições e a gente tá fazendo agora de pera lá deixa eu ver um negócio aqui rolou um um pix aqui tá gente rolou dois né o da pessoa com B e outra pessoa fez um pix agora tá é isso aí Marcia Rangel mandei um pix mas está no nome do meu filho não tenho conta obrigado Marcia um beijo acabei de ver aqui obrigado mesmo tá eu tô aqui tá gente na verdade deixa eu só mandar beijo pra quem mandou pix pera aí obrigado viu obrigado mesmo Marcia e obrigado eu acho que não tem problema de falar gente mas eu tenho medo que às vezes tem problema mas enfim você que fez o pix de 20 reais muito 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 obrigado fala pra mim nos comentários se eu posso falar seu nome tá bom beijo obrigado valeu bora lá gente vamos tirar da tela do youtube aqui porque aqui eu tô usando mesmo a calculadora e eu vou mudar aqui tô mudando já pronto temos que sorrir sempre verdade verdade mesmo é bom porque quando eu for fazer a manta gente eu provavelmente vou usar não sei se vou usar esses números mas eu vou usar algo que seja parecido tá agora aqui quem é mais ligado viu que eu coloquei diminuições ao invés de suspensões tá por quê porque dá pra fazer isso diminuindo tá beijo pat beijo beijo beijinho cláudia silva pc obrigado meu anjo obrigado mesmo é assim é um pix um beijo pode achar vamos fazer assim manda pix eu mando beijo gente tô brincando tá gente é pix é pra colaborar mesmo com o canal tá gente não é pra fazer é lógico fazer um pouco de graça também porque eu fico feliz vocês sabem disso mas é pra colaborar mesmo tá pra pagar as coisas que eu comprei pra fazer as coisas ficarem melhor tá obrigado claudinha pelos corações obrigado mesmo esses corações que a claudia manda é quando eu vou pro conteúdo com a outra câmera pra eu saber onde parou os comentários que eu não li quer dizer até onde eu já li tá por isso que ela manda esses esses corações aí bom gente claro que o zé jose augusto lancelot né não ia aliás Ana Santos depois você me disse se o sapato lancelote foi uma homenagem tá porque eu fiquei ali olhando falei gente será que ela fez uma homenagem pra mim ou só deu o nome só né se foi uma homenagem Ana obrigado viu obrigado mesmo eu fiquei se for uma homenagem eu já fiquei lisonjeado de ser meu sobrenome tá se foi então uma homenagem eu vou ficar mais ainda muito muito obrigado mesmo porque você é extremamente competente no que você faz eu queria ter um pouco da sua como é que eu vou dizer desprendimento acho que é o nome tá eu sou muito preso em algumas coisas e eu sou muito perfeccionista não tô dizendo que o teu trabalho não é perfeito com isso não entenda isso tá mas com uma série de coisas eu me cobro demais então eu tô querendo deixar de ser assim querendo mesmo tá gente o Zé está investindo bastante no canal cenário etc realmente a colaboração da gente vai ser mega importante com certeza obrigado Pat Marcia Rangel eu tenho certeza que foi homenagem eu vi o sapatinho hoje logo pensei em você ai que bonitinho se o sapatinho foi homenagem juro que vou fazer o tamanho em tamanho para o meu pé olha só bom vamos lá gente é o seguinte tá vamos trabalhar com os mesmos números porque eu usei a mesma amostra só que aqui tem um pulo do gatinho tá e por que pulo do gatinho né vamos já falar aí eu vou dividir no meio aqui né a gente já sabe que pelo cálculo anterior lá eu tinha nessa largura aqui 114 pontos tá se eu for pegar 114 pontos dividir por menos 4 na verdade 4 pontos aqui também é regra tá menos 4 dividido por 2 vai dar 55 de cada lado e a ideia que eu quero não é essa tá e eu vou explicar para vocês agora então aqui neste caso eu vou aumentar para 116 pontos Zé mas você está alterando a medida não estou alterando nada só estou acrescentando um ponto de cada lado para que eu investe de 55 aqui eu tenho 56 de cada lado e esse valor dividido por 2 seja 23 por quê? porque eu vou trabalhar 23 diminuições de 2 pontos é isso quando vocês forem fazer diminuição de 2 pontos com transportador de 4 agulhas ou com transportador de 3 enfim cada um faz eu gosto de mais pontos na beirada tá eu sempre tento deixar as diminuições arredondadas tá por quê? aqui a gente sabe temos 64 carreiras não vou nem colocar porque a gente mexe aqui também tá vamos lá né eu vou ter 23 diminuições vejam só aqui de 2 pontos e vou fazer essas diminuições agora que vem o pulo do gato prestem bastante atenção nisso daqui eu quero fazer essas diminuições porque me deu vontade a cada 3 carreiras vezes 3 tá vai dar 69 né Márcia Rangel não seria 58 pontos de cada lado não Márcia por quê? vamos lá tenho 4 pontos de final aqui que eu tenho que garantir que eles permaneçam no final do 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 barrado pra virar o cantinho dele tá pra virar pro outro vamos chamar assim Claudinha obrigado pelo Pix meu bem obrigado mesmo valeu valeu veja só então aqui 116 pontos 116 pontos eu vou tirar desses 116 4 pontos aqui do final então 116 menos 4 112 dividido por 2 56 certo? 56 pontos detalhe importante eu quero fazer diminuições de 2 pontos sempre então eu vou ter 23 diminuições tá também gostaria de fazer a cada 3 carreiras ok mas não vai dar certo porque se eu multiplicar 23 por 3 eu vou ter 69 carreiras porém porém a maioria dessas minhas diminuições será feita a cada 3 carreiras sim tá então o que que eu vou fazer aqui primeiro de tudo de 64 carreiras que eram eu vou passar 66 eu vou colocar 2 a mais tá existe uma razão pra isso se eu dividir 63 66 dividido por 3 eu vou ter 22 diminuições né 22 intervalos tá e eu tenho aqui 23 diminuições a cada 2 tá por que que eu tô fazendo isso e eu não quero com isso confundir a cabeça de vocês eu só quero mostrar que existem maneiras de ajeitar pra que a conta no final dê certo tá foi homenagem está escrita na descrição do primeiro vídeo menina eu não li a descrição olha como eu sou ruim Ana Santos me perdoa meu amor eu não li a descrição do seu vídeo mas eu vou ler tá que bonitinha Marcia Rangel entendi Maria Edna boa noite Zé só de contas ah não boa noite Zé sou de cotia seja bem vinda Maria Edna boa noite assistindo aqui na TV Rubia um beijo seja bem vinda Rubia voltando aqui então gente vamos lá eu vou colocar aqui mais duas carreiras tá porque deixa eu só ver uma coisa 23 vezes vezes 3 vai dar 69 não quero isso 66 dividido por 3 vai dar 22 vezes né então como eu vou ter uma diminuição a menos eu vou precisar distribuir isso então tem duas maneiras de fazer eu aumento em cada vai ter vou precisar diminuir né o número de diminuições então vai sobrar dois pontos tá não vai ter mais 23 vai ter 22 né e sobra dois pontos o que eu faço com esses dois pontos acrescento no começo ou no final das diminuições vai ter uma diminuição ou duas uma de cada lado na verdade não duas de cada lado na verdade de três pontos eu gosto de fazer isso não eu não gosto tá não gosto então Zé até gosto de matemática mas acredito que aqui sozinha não vai sair nada sim o sapatinho foi uma homenagem ao Zé pois o meu início na frontura foi assistindo as aulas aqui do canal e quando eu estava fazendo eu estava assistindo a última live do pastel que bonitinha ateliê 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 anna santos o nome dela é anna santos é o gosto anna santos obrigado querida obrigado mesmo muito muito feliz tá de verdade pela homenagem valeu mesmo saiba que eu sempre recomendo o teu canal pra quem quer aprender tricô de bebê coisa de bebê mas eu também quero ver no futuro você se aventurando fazendo peça de adulto mas aí é a seu critério e no seu desejo se você quiser fazer isso mas é interessante também fazer coisa para adulto tá bom continuando aqui vou ter 23 diminuições de dois pontos e tenho que distribuir essas diminuições em 66 carreiras tá como é que a gente diminui diminuições diminui não distribui as diminuições nas carreiras eu vou pegar 66 menos 23 tá vai dar 43 o resultado certo mentira eu pego 66 e divido por 23 vai dar 2.86 o resultado tá a gente vai trabalhar com 2 esquece o 2.86 a gente vai trabalhar com 2 2 vezes 23 vai dar 46 certo isso a gente já sabe né José Augusto então eu tenho que diminuir ou melhor distribuir 23 diminuições em 66 carreiras 66 vai dar 2 certo são 46 opa 46 carreiras isso menos 66 vai dar 20 então eu vou ter 20 diminuições de 2 pontos cada 3 carreiras 3 diminuições de 2 pontos cada 2 carreiras Zé como que você fez isso tá como que você chegou nesse resultado mais uma vez gente vamos lá eu vou pegar as 23 diminuições que são a cada 2 carreiras então a gente sabe que diminuir 23 vezes a cada 2 dá 46 carreiras tirando dos 66 das 66 carreiras totais tirando 46 sobram 20 certo então eu tenho mais 20 carreiras sobrando essas 20 carreiras que sobram eu vou acrescentar nas primeiras diminuições ok não é agulha em suspenso é diminuição certo gente e aqui se deixando uma agulhinha de borda nessa diminuição você faz costura invisível você fecha o canto da manta tá deixa eu ver aqui agora deu certo peraí Márcia Márcia Marcel deu certo sim Márcia muito obrigado pelo pix tá muito 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 obrigado mesmo valeu meu bem brigadão então gente nós temos aqui como eu tava falando sobrou 20 eu sei que eu tenho que pegar essas 20 carreiras e colocar nas primeiras diminuições então eu vou ter 20 diminuições com 3 carreiras certo que dá 3 vezes 20 dá 60 carreiras e eu tenho 3 diminuições de 2 pontos cada 2 carreiras 2 vezes 3 6 dá 66 carreiras do nosso final aqui do nosso bico chanfrado canto chanfrado do nosso barrado de manta com o canto chanfrado lembrando que é claro a execução disso daqui na próxima live onde o Zé vai fazer aniversário tá então o Zé vai tá ao vivo no dia do aniversário dele ensinando vocês e aí é óbvio que a gente espera presentes né gente porque a gente é desses né então óbvio que a gente espera presente vou recapitular esse cálculo aqui com vocês tá pra que fique muitíssimo claro então eu fiz aqui o barrado de novo o canto certo aqui eu tinha lá 116 pontos aqui no final eu tenho que ter 4 pontos aqui eu tenho 66 carreiras porque eu aumentei 2 carreiras do cálculo pra facilitar meu cálculo na hora de diminuir tá pra ficar uma coisa que seja consistente ou seja que eu não tenho que alterar o número de pontos etc e tal eu prefiro fazer umas 2 carreiras mais que não vai fazer diferença no resultado final tá gente não é uma coisa que vai causar uma diferença né faço essas 2 carreiras e faço diminuindo né aqui a gente tem 55 pontos a diminuir 56 na verdade perdão tá de cada lado isso dá diminuições de 2 agulhas dá 23 diminuições eu vou fazer 23 diminuições em 66 carreiras o que que eu vou fazer eu vou pegar 66 carreiras menos 23 diminuições 63 63 menos 23 minto gente primeira coisa é diminuição a cada 2 2 carreiras lembram disso é 23 a cada 2 tá se fosse a cada 2 dá 46 46 e 6 você tira 66 ou melhor 66 você tira 46 que é o valor total e o valor das carreiras daquela diminuição hipotética vai ter 20 carreiras sobrando e eu vou colocar essas 20 carreiras nas primeiras diminuições portanto eu vou diminuir 2 pontos mais 3 carreiras 20 vezes vou diminuir 2 pontos mais 2 carreiras eram copiando 2 vezes 3 diminuições não eram 3 vezes tá Zé mas tem alguma coisa errada aí meu querido tem alguma coisa errada aí que você não tá contando essa história direito vou voltar aqui com vocês pra tela pra contar essa história direito pra vocês por que que eu não tô contando essa história direito porque obviamente a gente quando começa um tricô a gente consegue fazer as diminuições queria entender porque cai o número de pessoas mas tudo bem é bora lá vamos ver aqui Marcia Marcial deu certo sim obrigado ela falou que eu mereço muito mais obrigado mesmo Marcia Ateliana Santos então eu tô aqui fazendo um poncho com manga pra mim o friozinho do Paraná então eu já descobri que você é do Paraná está chegando e eu tenho preguiça de fazer peças grandes mas você vai fazer moleque guarde e confia Zé é um prazer contribuir com o seu canal muito importante o conhecimento que você compartilha com a turma abraço obrigado Bernadette foi a Bernadette que fez o Pix falei letra B tá então Bernadette um beijo muito muito obrigado por que que eu tô contando a história pela metade porque diminuir quando você começa de cima pra baixo de baixo pra cima né diminuir aqui é fácil mas e o outro lado Zé você vai começar assim também não vai e aí eu tenho que dizer pra vocês que este é o gancho da nossa próxima live tá que vai ser onde eu vou executar uma miniatura de uma de uma de uma blusa de uma blusa ó vou executar a miniatura de uma manta tá pra poder mostrar pra vocês pra dar tempo de TC no ao vivo né e fazer tudo no ao vivo e eu vou executar a manta tá com esse barrado duas versões como é que eu vou fazer isso eu vou fazer dois barrados de um jeito e dois de outro jeito tá a execução vai ser eu preciso fazer casar é não sei se dá pra fazer os dois na mesma manta acho que não tá acho que não mas eu quero fazer e quero mostrar pra vocês o resultado desse cálculo tá lembrando que semana que vem não lembrando que na próxima live quinta-feira é uma live onde eu posso tirar dúvida também tá sobre o cálculo ok então se vocês tiverem dúvida já anotem as dúvidas de vocês sobre o cálculo e eu tiro a dúvida de vocês eu queria me me desculpar com vocês principalmente com quem tá assistindo até agora primeiro sobre aquela confusão inicial do cálculo isso é uma coisa que acontece tá gente isso é uma característica do Zé né eu fiz um roteirinho pra fazer essa live claro que eu fiz mas eu não eu preciso eu preciso investigar com a minha terapeuta se eu tenho TDA 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 transtorno de déficit de atenção mas eu acho que não mas assim eu sempre 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 eu sei fazer esquema de cabeça decor uma blusa por exemplo cava redonda chega na cava da manga eu invariavelmente é muito raro quando vai de uma vez só tipo não tenho não tenho que refazer o cálculo por isso que eu tenho o hábito de verificar se o cálculo tá certo porque já me aconteceu de eu achar que eu tava arrasando no esquema eu tava arrasando é coisa nenhuma tá isso já aconteceu até ao vivo né então é assim mesmo tá gente pelo menos com o Zé mas chega no final o Zé condensa as informações e revisa com vocês tá acho que é isso é mais importante eu sempre reviso as informações eu tô ensinando aqui pra vocês né Solange Corrade obrigado pelo superchat um beijo meu anjo obrigado mesmo então a próxima live vai ser uma festa de conhecimento exatamente Soraya vai ser uma festa de conhecimento muito obrigado até por ter aí uma 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 maneira de nomear isso eu vou acrescentar uma coisa tá posso se você me permite Eulanda Zezotko boa noite pessoal um abraço boa noite Eulanda seja bem-vinda chegou agora ou já tava aí né então Soraya vou aumentar um pouquinho tá então a próxima live vai ser uma festa de construção de conhecimento porque a última coisa que eu me sinto é ridículo fazendo construção de conhecimento aqui com vocês tá gente isso é sim mais um recado endereçado a uma pessoa que sabe que falou isso é e isso chegou em mim né chegou mesmo né não chegou disse que me disse né chegou o áudio pra mim é obviamente que a pessoa não vai citar não cita nome no áudio né mas o contexto da conversa é né num dos grupos aí se referia a mim ao meu canal meu trabalho aqui e eu tenho que complementar o que eu tô dizendo agora com uma coisa que eu já disse algumas vezes o uso da falácia lógica ad hominem falácia lógica é uma construção de argumentação né e existem vários tipos de falácia lógica falácia por si só já diz alguma coisa né falácia é uma coisa falaciosa uma coisa que não tem muita base né no no que a gente tá vivenciando né não tem muita base na realidade ou é a construção de um de um argumento que visa descredibilizar descredibilizar de alguma maneira o que a pessoa diz ou a pessoa né então a falácia lógica ad hominem é quando a pessoa ataca diretamente uma pessoa então se eu atacar a Patrícia por exemplo com alguma coisa que eu tento desfazer a credibilidade da Patrícia da pessoa é ad hominem se eu preciso argumentar e quero atacar ou contra-argumentar o que as ideias da Patrícia é outro tipo de coisa tá a falácia ad hominem geralmente é usada por pessoas fracas que não tem como é quebrar o que a pessoa faz ou seja não tem como depor negativamente sobre o meu trabalho no canal no Youtube não tem como dizer que o meu trabalho no Youtube é ruim não tem porque não consegue porque não consegue fazer um trabalho sequer parecido no Youtube e aí a pessoa ataca a mim a minha pessoa ela tenta destruir a minha reputação né só que não dá meu anjo tá e já vou deixar bem sinalizado essa manta este tipo de manta este tipo de barrado é exclusividade do Zé isso eu criei isso eu posso falar eu criei não dei meu nome porque eu acho que o Tricomáquina fica pra posteridade as receitas também ficam pra posteridade mas se você for usar não adianta você falar dá uma de João sem braço dizendo que você aprendeu não sabe onde não sabe porquê não sabe quando porque não tem um monte de gente aí que já fez o meu curso da Educar e que viu que tava igual então cuidado não tô aqui ameaçando não tô dizendo nada só estou sinalizando que existem consequências pode até não existir consequência jurídica né porque eu também não vou me movimentar juridicamente pra isso mas você não vai colocar a cabeça no travesseiro tranquilo não vai não vai você vai você vai dormir e vai pensar putz eu não consigo fazer um trabalho legal e eu tenho que usar o trabalho dos outros e ainda falando mal do cara que fez aquele trabalho tá então pra você que certamente vai assistir essa live porque eu sei que assiste eu quero te desejar paz e bem porque eu acho que é o principal quero que tudo na sua vida dê certo pra que você pare de me encher o saco tá bom porque gente feliz não enche o saco tá gente feliz não cria fake de usuário do youtube pra perturbar a live dos outros gente feliz vive a própria vida não vive a vida dos outros tá bom eu se fosse vocês não perderiam não perderia mesmo tá a próxima live cláudia silva friday é friday não ô cláudia é quinta-feira quinta-feira é wednesday não wednesday é quarta friday é sexta e quinta twelfth day tuesday acho que é né não sei segunda monday terça tuesday ai olha deixa pra lá cláudia silva não vamos perder a live a festa de aniversário do zé na próxima live por favor não percam patrícia eu esperei um tempão pra aprender esse barrado agora eu estou aprendendo do jeito que eu gosto com o cálculo porque sou dessas vai começar esse sofrimento de inglês tuesday tuesday isso aí né é quinta-feira tá meu aniversário 5 de maio sou a pessoa que nasceu no dia 5 do 5 de 1984 completo este ano 38 anos 38 anos 38 o dobro da idade da minha mãe porque ela me teve com 38 anos que mais ah se você somar 5 do 5 de 1984 dá um número 5 pela numerologia da vida e muita coisa na minha vida já foi número 5 somando até número de celular olha pra vocês terem uma ideia e muita coisa acontece com o número 5 na minha vida não me pergunte se isso tem fundamento científico porque não sei são coincidências tá relaxa Claudinha relaxa vai começar a tortura do inglês eu preciso ainda fazer um curso de inglês gente pelo amor de Deus eu preciso dar eu preciso dar curso de tricô máquina nos estates na gringa preciso imagina nos estates não porque eu não sei se eu gosto tanto dos Estados Unidos assim como eu deveria mas gosto mais do Canadá falo inglês também né tô ficando velho gente tô ficando aí foi o primeiro ano que eu não tive inferno astral agora decretado que eu não acredito mais nesse negócio de inferno astral como já não acreditava antes mas sempre tinha uma uma neblina sabe no mês do meu aniversário muita coisa aconteceu no mês do meu aniversário muita coisa ruim tá aconteceu no mês do meu aniversário teve um episódio na minha vida que foi terrível e aconteceu em maio teve uma outra coisa que aconteceu em maio também que foi terrível que foi a morte do Ayrton Senna na época foi terrível foi um choque pra todo mundo minha mãe coitada sofreu muito né então eu sempre tive meio que um medo assim sabe do mês de maio do meu aniversário agora não tenho mais né tô chegando ali nos 38 quase 40 quase 40 não é mesmo é e essa doideira né essa doideira tô ficando velho Trico Baby nossa ouvi você falar e passei por isso logo depois que você falou do meu trabalho especificamente da jardineira pura maldade fiquei muito muito triste com o que falaram e fizeram pois é né pois é Ana Santos pois é mas como disse eu não lembro quem exatamente disse agora aqui durante a live desculpa não lembrar quem disse mas não se joga pedra em cachorro morto tá não joga pedra em cachorro morto as pessoas tentam apagar o brilho de quem brilha e tentam tirar do sério as pessoas que estão fazendo um trabalho bom essa é verdade Zé conta pra gente o teu momento mais emocionante no Tricô à Máquina estou à disposição para aula de inglês a Cláudia disse Ateliana Santos Zé mas Zé nós somos estrela e interruptor não apaga estrela verdade oi Torinho eu também sou do dia 18 o Sérgio é do dia 17 Suzana você acredita? Mariana Zé você é muito jovem obrigado gente obrigado o cabelo não denuncia Ana e Zé mandem beijinhos no ombro para essas pessoas e quem sabe a pessoa se retrata volta para esse canal que aprende que aprendo muito eu não quero aqui não viu Cláudia sinceramente não acho que uma pessoa que precisa imitar a outra ou se não dizer que imitou que alguém está imitando alguém é complicado a Soraya disse Ana você falou tudo pois é Paty pediu para fazer um negócio e ela achou que eu tinha esquecido não esqueci não me conta conta para a gente o meu momento mais emocionante no Tricô à Máquina por favor gente não tem a ver especificamente com o Tricô à Máquina fazer Tricô à Máquina tem a ver com uma máquina eu lembro que uma vez e isso aconteceu já muitas vezes na minha vida pode ser a tal da lei da atração etc e tal todo mundo sabe aqui que eu sou meio eu acho que quem constrói a oportunidade é quem quer se aproveitar dela então a gente busca as coisas olha as oportunidades e as aproveita eu tinha o hábito quando eu trabalhava em Jundiaí que é uma cidade perto aqui de onde eu moro eu tinha o hábito eu trabalhava no Jornal Bom Dia era coordenador com licença que agora eu vou encher a boca para falar era coordenador estadual de circulação de jornais ou seja todas as praças onde eram distribuídos distribuídos o Jornal Bom Dia praça é o local a cidade onde era distribuído o Jornal Bom Dia era eu que coordenava eu tinha minhas equipes eu tinha uma equipe em Sorocaba tinha uma equipe em Bauru tinha uma equipe em São José do Rio Preto São José do Rio Preto Rio Preto também fazia outras cidades do entorno e Jundiaí que era a minha a minha sede vamos dizer assim era onde eu trabalhava mesmo mas eu coordenava eu era coordenador estadual de distribuição e venda avulsa tá venda avulsa é jornal de banca o jornal vendido em banca eu tive muitos muitas realizações profissionais lá uma delas inclusive era um jornal que não vendia dois mil exemplares no final de semana por conta da divisão do reparte em calhe que é aquilo que você manda pra banca é o que sobra então você mandava vinte pra uma banca zerava ou seja vendia tudo mandava vinte de novo vendia tudo mandava vinte nunca aumentava o que era mandado pra banca logo nunca aumentava o que era vendido pela banca e tinha a banca que recebia quinze exemplares vendia um voltava encalhava quatorze então essa banca precisava receber menos e na boa gente na boa eram mil pontos de venda mil não era dois três não era mil né e eu comecei por Jundiaí né era acho que dava uns duzentos e tantos pontos de venda mais ou menos é que tinha incluía banca cafeterias enfim onde tinha jornal era ponto de venda e aí eu peguei esses duzentos e tantos pontos de venda é e fiz métricas no excel né fiz aquela coisarada de gráfico etc e tal nossa eu tô contando uma história gigantesca pra falar um negócio né calma que eu chego lá é viajei e aí lá gente eu tive uma das maiores as maiores conquistas profissionais que eu tive foram no jornal bom dia né de verdade mesmo entre lá atendente de reclamação de assinante e saí coordenador né estadual né e eu fiz o jornal vender melhorei o repartinho em calha e tal mandei mais jornal pra onde precisava mandei menos pra onde não precisava de tanto jornal e isso com isso aumentou as vendas tá é peraí ah tá a Ana lacrou agora lacrou mesmo também não quero não a Ana disse não quero gente gente com energia ruim ai credo não quero af bom e aí perto do jornal bom dia que eu conto essa história toda perto lá do jornal no prédio do jornal tem a cidade de Vicentina que é uma uma casa de acolhida pra idosos né eu acho estranho falar asilo então eu acho que é uma casa de de moradia para idosos né de repouso também acho estranho casa de repouso porque poxa né a gente tem aquela visão de que idoso só tem que descansar não precisa tem que ser ativo né que era uma casa de acolhida pra idosos e tinha um bazar que recebia doações né geralmente o pessoal morre aí a família reunia as coisas e doava e eu comprei muita máquina lá muita não foram poucas não só do 326 eu comprei 4 pegava a máquina revisava deixava ela bonitona vendia só que eu queria muito não era pouco não eu queria muito uma Eugene 840 série branca com frontura e um belo dia eu liguei lá eu já tinha conversava com o pessoal lá né tal eu liguei lá e falei assim viu tem máquina de tricô aí? tem aí ela falou assim tem duas eu falei nossa duas eu falei tá bom aí eu pedi pra menina olhar novamente a máquina e falei assim olha você pode me dizer duas coisas? que cor que é a máquina? qual a marca? o que tá escrito nela? ela falou olha tá escrito Eugene e a máquina é branca eu ah meu Deus já deu um negócio né catei no Magazine Luiza que eu trabalhava na época só pra deixar claro gente que o meu costume de ir ao asilo era o asilo a casa de de idosos vou chamar assim meu costume era durante o jornal quando eu trabalhava no jornal mas eu mudei de emprego fui pro Magazine Luiza eu continuei no mesmo hábito de ligar lá perguntando tá então o jornal tinha a ver mas não tinha com essa com esse acontecimento e eu pedi pro meu chefe falei eu preciso sair eu arrumei uma colega tinha um marido que trabalhava lá também que tava saindo do turno dele e eu é virei pra ele e falei assim cara você tem carro me leva ali né e foi o momento mais emocionante com o Tricô a Máquina um dos né eu falo mais porque eu idealizava uma Eugin 840 da série branca com frontura e eu encontrei uma Eugin 840 série branca com frontura e eu paguei 150 reais inclusive gente a máquina dos vídeos do canal dos primeiros vídeos lá é aquela Eugin é essa Eugin que eu tô contando pra vocês agora só que tem uma coisa tá uma coisa eu José Augusto na ânsia de vamos vamos leva 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 não reparei um detalhe importantíssimo a máquina não tinha carro a máquina não tinha carro falei mano não é possível não é possível aí tá liguei pra uma pessoa que eu nem tenho mais o contato e essa pessoa vende compra e vende máquinas comprava e vendia máquinas eu falei pra ela eu falei assim fulana eu não lembro nem o nome dela na verdade você tem o o carro da Eugin 840 eu nem falei nada de cor ela falou assim deixa eu olhar aí ela virou assim ah tem o sim Zé tem o sim falei tá quanto é aí ela realmente vendia as coisas barato ela falou assim 50 reais freio é meu guarda deixa aí ela falou tá bom guardou cheguei lá era um carro da Eugin 840 da série branca né não é possível que um carro que tava na zona sul de São Paulo tivesse sido separado da máquina que tava no interior de São Paulo não era a mesma máquina não era o mesmo carro mas era o carro branco era o que eu queria tá então gente é esse foi essa foi uma das situações mais emocionantes que eu tive com máquina de tricô ah minha uma das situações situações relacionadas ao tricô a máquina também também muito emocionante foi fazer o primeiro programa de tv ao vivo né que foi o ateliê na tv e depois teve os cursos da educar também que eram ao vivo né ah teve a época teve o dia que eu comprei a minha SK270 que foi muito legal também foi nessa a mesma pessoa do carro da Eugene 840 que mais eu tive já uma outra Eugene 840 que eu não lembro onde eu comprei eu acho que deve ter sido exatamente no mesmo lugar mas era da série amarela né daquela série mais escura tanto que essa máquina eu fiz um rolo com ela eu vendi uma máquina comprei uma frontura juntei troquei essa 840 numa ck35 que é uma máquina grandona que eu tenho que mais quando eu achei a frontura da da 270 que eu tenho a frontura da 270 quando eu achei o carro verão da 270 que foi logo no comecinho quando eu comecei a trabalhar na loja pela primeira vez na Lanofix eu fui olhar o estoque fui dar uma olhada e vi um carro verão mas estava FLC eu não sabia que a 270 tinha carro verão não sabia como é que eu vou dizer assim objetivamente eu sabia que poderia ter na época mas eu sabia que tinha exatamente o dela eu olhei peguei o carro desci falei com a Gabriela na época que trabalhava com ela com a Gabriela eu falei Gabri eu chamava ela de Gabri ou de Gabi falei Gabri o que é isso aqui ela falou assim o carro verão da 270 eu falei é meu ela eu falei é meu eu nem perguntei o preço na época ou deve ter perguntado e falei assim mesmo assim é meu paguei o carro levei é o carro que eu tenho hoje e acho que assim teve a Superba que é a máquina que eu sonhei ter muitos anos e no fim das contas ela veio então assim gente é real foi muito mas dar o 840 foi um negócio muito marcante mesmo foi uma das coisas mais emocionantes que eu que eu emocionantes no sentido de causar alegria deixando isso bem claro causar alegria foi bem bem legal com a 840 bem legal mesmo depois teve a 910 que o Zé parceiro me deu não preciso esconder isso de ninguém o Zé me deu a 910 que é uma máquina eletrônica que eu amo que é minha máquina oficial hoje em dia pra brother vocês sabem disso tem o 840 ainda que tá no cantinho ali na prateleira e outra coisa mais emocionante também é o canal ter passado de mil inscritos ter conseguido 240 mil minutos eu lembro 240 mil minutos na época que era pra monetizar o canal sabe tudo foi muito emocionante tudo foi muito comemorado vamos dizer assim e eu tenho o hábito de comemorar essas coisas de verdade mesmo nem que seja internamente então assim gente teve muita coisa que aconteceu muita, muita, muita coisa Bernadette Maranho show de bola Ateliana Santos eu quero ser uma idosa bem elétrica lógico nossa gente eu não quero nossa não quero ser que nem minha mãe na boa quero ser que nem minha mãe que bênção você merece muito obrigado Claudinha Patrícia Lopes a 270 é raridade deve ser uma super injeção de ânimo com frontura então minha filha carro verão nossa e depois veio o resto trocador e tal veio o restante hum você tem uma CK35 conte mais sobre isso tenho né você sabe mais do que ninguém boa noite querida um beijo seja bem vindo vai com Deus beijo a máquina a máquina minha é o Melginho 840 linha branca e comprei uma Lanofix 326 que tanto queria num bazar e vi você no vídeo ateliê na TV apresentando uma Lanofix fio grosso apaixonei e um dia eu vou comprar verdade foi mesmo da 155 que eu fiz propaganda mas eu já fiz de todas da 280 da nova geração fiz de todas é Patrícia Lopes credo tua cabeça não é tricô a máquina oi credo tua cachaça não é tricô a máquina não é tricô e máquina de tricô a tua cachaça não é tricô e máquina de tricô é sim eu tenho um comichão por uma Passap ou uma Superba Passap eu tenho um comichão também de verdade mas eu tenho meio medo daquela máquina eu tenho sabe assim mas eu queria mas eu não queria uma E6000 não eu queria uma E8000 que já passou uma pela minha mão mas tudo bem já foi ai por que eu não fiquei com aquela máquina ai tudo bem já passou mas a E8000 eu queria quero muito quero muito uma E8000 que é a máquina fina da Passap ela é mais fina que a E270 inclusive tem 380 agulhas um negócio assim mas enfim já foi e a Superba que eu tenho aliás gente eu vou apresentar a Superba para vocês logo logo vai ser live aqui no canal explicando como é que é a Superba já deixo claro que ela não tem mais a venda é uma máquina que não tem mais peça vou mostrar por curiosidade aí amanhã tem gente fazendo vídeo com a Superba para mostrar a Superba também vocês querem ver a Superba gente? Maria Rafael Maria Rafael que tem o grupo Tricotar a Máquina e o canal dela ela faz tricô sempre numa Superba tem lá mas eu acho que vocês vão querer ver o Zé mostrando também ela tem umas coisas tão legal essa máquina a Marisa Costa está falando com a Patrícia RL eu tenho uma Lanofix 326 e uma 840 mas nenhuma tem frontura queria muito mas os valores são altos Marisa Costa comprei uma 1840 por conta do carro verão mas ele não gosta de mim por que Marisa Costa? o que acontece? pode ser que seu carro verão esteja desregulado isso não é difícil de acontecer Jane Freitas o José Parceiro comprou a minha 155 com frontura que comprei na Lanofix queria tanto uma Lanofix esse carro 155 com frontura meu aniversário é de a 5 agora 155 com frontura gente parece um louco mas tudo bem olha Isabela você está aí seja bem vinda meu bem Bernadette Maranhos sim tua cabeça não é tricô tua cabeça tua cachaça não é tricô é máquina de tricô faltou o acento ah tá entendi que vida de conquistas parabéns obrigado Suzana obrigado mesmo você mereceu e mereço acho que até hoje quero mais eu quero mais Isabela Garrote minha aluna amanhã é nóis no tricô a máquina já estou ansiosa beijo Isabela até amanhã minha aluna lá da loja Suzana Pires eu queria uma para fios grossos quem não quer Marisa Costa ele cai os pontos Marisa pode ser que esteja desregulado mesmo tem várias coisas que você tem que olhar no carro verão se você for de São Paulo ou Grande São Paulo leva na Lano Fix eles dão assistência técnica bonitinha se você não for da Grande São Paulo você pode mandar tua máquina por transportadora eu recomendo mandar máquina e carro verão já aproveita já faz revisão na máquina já faz tudo bonito do jeito que tem que fazer tá bom Suzana Pires eu queria conhecer a Superba é assim é assim Patrícia Lopes tu conhece a máquina Big Fuel ou Fielder Cláudia Silva ou Isabela está cumprimentando a Isabela Big Fuel ou Fielder é um a Big Fuel é uma máquina de 9mm que é da mesma fábrica da Superba tá e a Fielder é o rótulo de uma outra marca que comprava a máquina da Superba e renomeava com o seu nome isso acontecia com as máquinas Lanofix tá a Singer comprava da Lanofix e colocava o nome Singer nas máquinas ok então não tem por isso que não tem diferença entre Singer e Lanofix é a mesma máquina e isso aconteceu também com as máquinas Superba a Singer comprava a máquina Superba e colocava o nome de Singer tanto que eu acho que a máquina da Maria Rafael é uma Singer mas é Superba tá máquinas Silverweed SK280 a Lanofix todas as máquinas SK alguma coisa são fabricadas pela Silverweed tá a Lanofix compra com exclusividade para o Brasil e com isso coloca o seu nome coloca a marca Lanofix tá certo gente é sim a 155 é para fios grossos e até barbante ela tece tece mesmo inclusive eu teci barbante ao vivo no Ateliê na TV era o barbante barroco né mas eu inclusive teci com o barroco decore depois procuram aí no YouTube vocês verem tá é Paulo pois é Vânia Souza boa noite Zé boa noite Vânia minha aluna lá da loja também se eu não tô enganado né a Cláudia amo ouvir essas histórias sobre máquinas Paulo vi uma 970 venda no Mercado Livre mas cara né querido deve tá bem cara né Patrícia Lopes comprei uma Big Fio olha só sem Patrícia eu acho que ela não é 9mm viu Patrícia ela é 10mm essa máquina se não tô enganado tá é fio grosso mesmo pode ser uma que seja de fio médio Pat porque eu não sei como é que é a divisão tá a Big Fio pode ser que ela tenha de fio médio de 6mm e meio 7mm né Ana Maria Olá tudo bem tenho duas Brother 840 com frontura mas tá parada há muito tempo estão paradas há muito tempo você sabe onde posso fazer uma revisão na verdade queria comprar uma máquina mais moderna Ana Maria Lanofix tá entre em contato com a Lanofix através do site ou dá uma visitada no site porque daí você consegue tô deixando o site aqui pra vocês no chat tá você consegue informações de telefone etc lá você tem assistência técnica e tem também a venda de máquinas novas mais moderna você só vai conseguir uma máquina de ano mais recente que é o caso da que seja igual a Eugene que é o caso da Lanofix nova geração porque todas tem a mesma tecnologia hoje em dia tá funciona com cartela só tem a 860 nova geração Lanofix nova geração 860 ela tem recursos a mais do que a Lanofix ou melhor do que a Eugene 840 tem alguns recursos a mais tá certo Patricia Lopes a pessoa disse que veio da Alemanha daí mexeu com meu coração pois a minha avó e a avó maternos vieram de lá daí não aguentei é verdade mesmo tá ela provavelmente veio da Alemanha a Big Phil se não me engano era alemã se não me engano tá não posso garantir beleza gente é isso aí o Zé tá com fome precisa comer eu não jantei antes da live hoje tá bom eu preciso ir tá não queria queria contar mais historinhas muito provavelmente gente na quinta-feira eu vou anunciar óbvio na quarta-feira à noite mas eu começo a live mais cedo pra ter a coisa do aniversário pra depois a gente entrar no conteúdo tá bom então vai ser uma live longa vai ser uma live longa tá porque eu quero sim no meu aniversário se vocês puderem me presentear com colaboração financeira eu vou agradecer muito tá bom muito mesmo tá então esperem no dia 5 de maio quinta-feira provavelmente mais cedo um pouco antes das 8 tá talvez eu comece um pouquinho antes né vai ter conteúdo sim mas vai ter comemoração do aniversário do Zé tá certo gente mais uma vez muito muito obrigado pela presença pela colaboração de todos vocês pelo carinho de todos vocês quinta-feira o Zé aniversariando tá aqui com vocês mais uma vez um beijo pra todo mundo muito muito obrigado mesmo mais uma vez pela presença até quinta-feira tchau 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 tchau